Olá pessoal, hoje eu vou fazer um gameplay de Ragnarok um pouco diferente Ao invés de gravar meus comentários do que eu tô jogando, eu tô gravando os comentários depois que eu já joguei Nesse vídeo eu continuo a jornada pra conseguir pegar o nível 99 com o meu mestre Take One Uma classe abandonada pela Gurett, não, eles já lançaram a terceira classe, mas até chegar no BRO E mesmo assim demorou pra eles saírem da inércia e fazer alguma coisa pela classe Eu fiz nesse vídeo 4 Quests do Ed, dos Coelhos, Baba e Aga, dos Mineiros lá em Embrosch E qual foi o outro, deixa eu olhar aqui nos arquivos Esqueleto atirador, acho que é isso Não, soldado atirador, isso aí Bom, eu não gravei a minha voz durante a gameplay porque tava meio barulhento aqui em casa Aí não dava... aí sei lá, meu microfone é ruim, ele pega qualquer barulho Se tem um barulho, a Dax criando tudo de licença na minha casa, ele capta, então... Tem que... Sei quando tá de madrugada ou de noite, que todo mundo tá dormindo, aí não tem barulho Bom, normalmente eu upo fazendo quest porque eu sou preguiçoso, eu tenho preguiça de ficar arrumando grupo pra upar e tal E eu já comentei em outro vídeo que... se eu ficar muito tempo jogando a Agna, eu me enjoo, de... Fico enjoado Ah... Tô fazendo as duas campanhas, né Eu já concluí a do Reinhard Peraí, já concluí assim de gravar, mas é que eu coloquei todos os vídeos no modo estreia Então... A série, acho que ela termina lá pro finalzinho de setembro Logo em seguida tem a da Carrie Da Carrie ainda não terminei No momento que eu gravo essa... Os comentários, eu... Terminei de gravar a sétima fase Do... Castlevania Da campanha da Carrie Que é a... Torre Tower of Sorcery Que seria a torre da feitiçaria Ah, enquanto eu gravava o vídeo eu fiz alguns comentários sobre Raid Trace Sabe, toda essa indústria Mas... É... Não é errado eles fazerem o marketing deles Ah, agora os videogames, as palcas de vídeos vão ter Raid Trace Então... Mas o que me incomoda é que assim... Raid Trace não é hardware Raid Trace é algoritmo É código Ou seja, qualquer computador Pode rodar algoritmo do Raid Trace Claro... Os computadores mais antigos Ou mais lentos Vão demorar mais pra renderizar uma imagem Utilizando o Raid Trace Mas... Eles rodam normalmente, sabe? Não é algo... Uma tecnologia exclusiva Sei lá, da AMD Ou da NVIDIA Tipo... É um algoritmo antigo Na verdade tem um vídeo que... Um rapaz da NVIDIA Aqui no canal do YouTube mesmo Da NVIDIA do Brasil Ele fala que é uma técnica antiga e tal E... Ela já é usada na verdade Pra... Fazer filmes de animação Tipo... Filmes da Disney E tudo mais O que acontece é que... O algoritmo do Raid Trace Ele é pesado E... Quando você faz uma animação A animação ela é renderizada toda Ela não é renderizada em tempo real Ela é renderizada E depois que ela vai pro cinema Pro DVD Pro serviço de streamings No jogo não No jogo Tudo é renderizado em tempo real E aí que tá o problema Até então a gente não conseguia... É... Ter o Raid Trace rodando em tempo real Na verdade a gente ainda não consegue O que acontece é que... Os jogos Eles vão continuar Utilizando a técnica antiga de renderização Que é basicamente Rasterização mais shader Ahn... E algumas coisas Alguns elementos do cenário Vão ser renderizados com o Raid Trace Porém... O algoritmo do Raid Trace Ele vai rodar com os parâmetros no baixo Tipo... O número de amostras vai ser baixo E o número de bounces vai ser baixo O que que seria isso? O número de amostras É o número de raios de luz Que eu vou utilizar na hora de fazer o cálculo Da minha... Da minha imagem Da minha cena Quanto maior o número de amostras Maior o número de raios Melhor vai ser a... Melhor vai ser a qualidade da minha imagem Já o número de bounces É o número de vezes Que o raio de luz vai quicar Como assim? Quando o raio de luz atinge um objeto Na minha cena Ele... Parte dele é absorvida pelo objeto E parte é refletida Agora... O número de bounces Seria... Grosso modo É o número de vezes Que... Número máximo de vezes Que o raio vai poder ser refletido No cenário Quanto maior o número Maior a qualidade da imagem Só que aquela Quanto maior o número de mouses Também Mais tempo vai demorar Pra renderizar a imagem Então... O que que acontece? É... A gente ainda vai ver muito jogo Utilizando a técnica antiga de racialização E os jogos que utilizarem o Retracing Na verdade eles vão utilizar A maior parte do cenário Do jogo Vai ser... Renderizado Utilizando Rasterização Que é a técnica antiga By shader E algumas coisas Alguns elementos Vão ser renderizados Utilizando... Raytrace Tipo... Reflexão Que é muito difícil Você fazer Utilizando shader É... E... Qual o outro elemento? Ah... Sombras E também... É... Caustica Acho que é o nome disso Acho que esse é o nome Caustica Em inglês é... Caustics Basicamente é um efeito Que... Os objetos transparentes Acontece quando a luz atravessa Objetos transparentes Eu não sei explicar muito bem Então é isso Então é isso E a tendência é essa Tipo... Aos poucos a gente vai migrando Da rasterização Vai entrando essa técnica híbrida Que utiliza... Mais raster... Utiliza rasterização E... Um pouco de Raytracing Pra... Calcular alguns elementos E aos poucos a gente vai aumentando A participação do Raytracing No cálculo Dos elementos da cena Tá... Mas aí o... Que que aconteceu Que as empresas que produzem Placa de vídeo E a... Sony E a Microsoft Agora estão fazendo todo esse hype Com o Raytracing Basicamente no chip Da placa de vídeo Eles vão introduzir... Núcleos Específicos Para... Núcleos Que possuem instruções Do algoritmo do Raytracing Então... É como se eles pegassem parte Do algoritmo do Raytracing E jogassem ele Diretamente pro hardware E tudo que roda no hardware Geralmente roda mais rapidamente Então é por isso que a gente consegue O Raytracing Ainda que com... Os parâmetros no mínimo É... Em tempo real nos jogos Pra calcular alguns elementos Obviamente A gente ainda não vai ver Um jogo rodando 100% de Raytracing Em tempo real Se você tem uma placa de vídeo De última geração Pode ser até mesmo a RTX Por exemplo Aqui eu não sei qual é o equivalente da AMD Eu só conheço mesmo a Nvidia Você pode testar É... Baixando o Blender No seu computador E renderizar uma imagem Utilizando Cycles Que é a ENGINE Do Blender Que utiliza Raytracing Aí você vai ter uma noção Do tanto de tempo que demora Pra você renderizar um único quadro Utilizando 100% de Raytracing Com a taxa de amostragem E número de bounces legal Mas é aquela Tipo assim... Eu não tenho nada contra essas empresas Eu não acho que elas estejam fazendo propaganda enganosa Porque de fato As placas de vídeo Elas tem as instruções Os códigos Do Raytracing No hardware Porém eu acho Esse hype todo Ele é meio desnecessário Sabe? É tipo... É uma evolução natural Da tecnologia Então... Sei lá Mas aquela Como eu disse Ainda vai demorar muito Pra gente ver Raytracing Em tempo real Sabe? 100% Ou seja, tudo calculado Utilizando Raytracing Ah, no canal eu tô pretendendo fazer uma série de Resident Evil 4 Mas... Tô estudando ainda Que eu tenho que ver se a Capcom não vai dar Strike Né? Porque... Assim... A Capcom é mais tranquila do que outras desenvolvedoras Mas... Já vi Tipo... Ela dá uns strikes bem... Bizarros Assim... Em fóruns do Heard E... Pessoal comentando Ahn... Pretendo fazer uma... Série de... Pastor Vanity of Sorrow E... Bom galera... É isso... Eu vou encerrar o vídeo por aqui... Vou encerrar os comentários por aqui... Ahn... Se inscrevam no canal... Deixem um like se vocês gostarem do vídeo... E até o próximo...